É campeão da Copa Verde de 2017! O Lumenense sobe no topo da região! Rodrigo Fumaça, Gabriel Passos, mandou a bola na área, o desvio direto para o gol! Gol! É do Lumenense! Gabriel Passos botou a bola na cabeça do Macena, desviou para a rede! Gol do Macena na conta, um Lumenense, zero Cuiabá! O clássico do Nortão, você já está convidado em domingo! Gabriel Passos conseguiu cruzar, Rafael Silva deu corte, rolou a bola, Diogo Sodré, gol! Gol! Você vê a jogada do Gabriel Passos, começou com ele, Rafael Silva rolou a bola para Diogo Silva, um chute forte! Pela direita passa o Gabriel, recebe o lateral, 44! Neguete faz o lançamento na área, subiu o Rafael Silva, tem a sobra por dentro, o momento é bom, do Lumenense, faz a fita, rolou o espaço! Lá, Rafael! Gol! Mas a bola ficou no meio, vem caminhando o Douglas, com rapidez! Caminhou rapidão o Rogerinho, por baixo chegou o Gabriel Passos! Osmã, Gabriel Passos é o Luverdense, chegou de primeira, tosinho no vento! Gol! O Gabriel, o fôlego está bem, foi a linha de fundo, cruzou e o tosinho pegou de primeira, né? E para completar o Oeste, Paysandu, em Osasco, no José Liberati, o Oeste precisa de um empate, pelo menos, aí para fugir do rebaixamento ou a vitória. A vitória é um a zero, já garante a permanência do Oeste, vem o Luverdense! Busca o segundo gol, olha o Tamata! Gol! Jogada muito bem trabalhada ali pelo setor direito da equipe do Luverdense, jogada de linha de fundo, né? Fazendo esse lindo gol pela jogada em si que foi feita pela equipe do Luverdense. Chegou o Alípio, estava esperando ali, não conseguiu. Gabriel Passos, agora sim, no cruzamento de primeiros palcos! Gol! Dono Verdense! Dono Verdense! Tchau! 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 Tchau!